Colegas, veredito final, já sabemos, Daiane está morta. Desculpa que eu tô pelo celular, eu tô jantando até, eu não parei hoje, esse é o terceiro vídeo aqui do canal, eu tô mortinha, mas vamos lá, eu tinha que fazer esse vídeo, eu tô fazendo aqui mesmo, no meu sofá, tudo, mais intimista, mas eu tinha que contar pra vocês o que aconteceu. Tivemos o Cidade Alerta, né, o programa passou, foram mais de duas horas de programa, e, gente, eles confirmaram que sim, a Daiane tá morta. Vou explicar pra vocês todos os pontos que tá todo mundo falando, mas e isso, mas e isso, mas e isso. Aliás, gente, olha, eu vou falar pra vocês, o que eu recebi de mensagens, de directs, de vocês falando, Andri, ela tá viva, eu conheço ela, eu sei onde ela tá, ela tá na casa de fulano, ela tá na casa de ciclano. Gente, eu sei que tá todo mundo de quarentena, que a gente tá em casa, meio que sem fazer nada, né, eu não, porque eu tô trabalhando para um. Eu sei que a maioria tá sem fazer nada, eu entendo, mas assim, brincar com algo tão sério. Eu comecei a saber que era mentira essa história toda, quando vocês começaram a mandar muita direct, falando que a hora que ela tava no lugar, cada um falando uma coisa, que viu ela, que ela tava no lugar, me mandando um monte de Instagram, como se fosse a Daiane, que era, obviamente, perfis fake, gente. Até porque se a menina tivesse forjado a própria morte, vocês acham que ela estaria criando Instagram? Era muito óbvio que são pessoas se aproveitando de um caso triste para ganhar seguidores. Olha que mundo a gente tá vivendo, onde a gente parou? As pessoas se aproveitando da morte de uma pessoa para ganhar seguidores. Essas contas fakes, criando conversas da Daiane, do Luiz. Gente, conversas fakes. Hoje em dia existe programa, existe aplicativo que você baixa e você cria conversas fakes. Quer um pode criar uma conversa e falar que foi a pessoa. E não é. Então, assim, cuidado, sabe? Vocês dão seguidores. Pessoas fazem tudo isso por quê? Elas querem seguidores. Por quê? Porque aí a conta fica com sei quantos mil seguidores e a pessoa vai lá e vende essa conta. É pra isso que eles fazem isso. Uma maldade extrema. Eles vendem a conta e ganham dinheiro com isso. E vocês estão lá seguindo esse tipo de conta. Se vocês têm curiosidade de saber, eu também, gente, eu trabalho com isso. Eu tenho que ver tudo que as contas estão postando, os prints. Mas o que eu faço? Eu dou print na conta, né, do Instagram e fico vendo o que a pessoa posta. Mas eu não sigo aquela conta porque eu não vou dar seguidor pra aquela conta que vai vender a conta depois. Então, assim, cuidado com esse negócio de sair seguindo, seguindo. Isso tudo é um comércio, gente. As pessoas trabalham com isso. Instagram é um comércio. Vamos lá. Eu vou resumir pra vocês todos os pontos. O que o Cidade Alerta falou, o que o Luiz Bate falou. Não posso passar o vídeo aqui do Cidade Alerta, gente. Primeiro, que não daria porque é um programa de duas horas. Não tem como eu postar pra vocês duas horas. E segundo, porque não pode passar coisa de televisão aqui no YouTube. Se eu postar pra vocês vídeos da televisão, eles vão tirar do meu canal no YouTube porque não pode direitos autorais. Mas eu vou resumir tudo pra vocês. Vou colocar todos os pingos nos is e vocês vão entender o que aconteceu. Sabe o que eu acho que foi o grande erro, gente? Eu não sei se é erro. A família da Daiane é uma família um pouco diferente, vamos dizer assim, do tradicional, do que a gente espera ver de uma família. Porque, realmente, a gente não vê eles chorando, eles se desesperando pela morte da menina. Nem a mãe, né? Inclusive, a mãe deu entrevista lá pro Luiz Bate e ela não chora em nenhum momento. Eles são uma família mais... Não sei se fria, mas talvez a criação, gente. A minha família, gente, é muito coração, muito emoção. Então, eu estaria todo mundo morrendo de chorar. Mas isso, gente, cada um reage de uma forma. Então, eu acho que o que assustou todo mundo foi essa reação deles e eles falarem que não sabiam da morte da menina, né? Primeiro foi a Daiane falar que era macumba, que era inveja, que ela não tinha nada, gente. Isso não existe, gente. Ela não morreu por inveja. Ela morreu de uma doença, sim. É o que eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse caso. Se inveja matasse, meu amor, nenhum de nós estaria vivo. Porque todo mundo tem um bão de gente que tem inveja. E a família veio falando que não sabia a causa da morte dela, que os médicos não tinham descoberto e tal. Mas não foi bem assim que aconteceu, gente. O caso da Daiane teve um monte de negligência médica, erros médicos, erro de cartório. Foram vários erros que eu entendo que fizeram vocês acreditar nessas fake news e nessa galera toda mentindo e se aproveitando de uma família que estava num momento de luto. Mas a Daiane, ela morreu, sim, de uma doença no cérebro, gente. Ela foi pro hospital com dores de cabeça. Essa é a primeira vez que ela foi no hospital. Ela chegou lá com dores de cabeça. Só que fizeram exame de tudo, tipo teste de gravidez, coronavírus, um monte de coisa pra ver. E ela não tinha nada. E aí o hospital mandou ela pra casa. Eu entendo que você chegar com uma queixa, ai, tô com dor de cabeça, o pessoal vai achar que é uma enxaqueca, que é alguma coisa do tipo. Foi pra casa, ficou melhor. Só que aí depois de 15 dias, ela piorou horrores e foi pro hospital em estado grave. Isso tudo tá confirmado, tá, gente? Confirmado pelo hospital, confirmado pelo crematório. Tem tudo confirmado pelos médicos, pelos legistas, sim, que a Daiane está morta. E o que eu tô contando pra vocês. Foi pro hospital, só que ela já chegou lá em estado grave. A mãe dela conta que a mudança de comportamento dela tava muito grande, que ela tava muito nervosa e que ela tava com uma dor de cabeça extrema. E aí que veio outro ponto, que eu acho que a família não soube se expressar. Às vezes, gente, a família é mais humilde, uma família que não tá acostumada a falar com a internet. Porque quem falava com a internet era a Daiane, não é a família dela, entendeu? Eles não trabalhavam com isso, não falavam com rede social, não tinham seguidores. E a família entendeu do que a Daiane morreu. Mas foi o seguinte, gente, ela chegou lá e aí ela tava com muita dor de cabeça, só que ela tava em estado já muito grave. E ela foi pra UTI direto. Internaram lá na UTI e aí fizeram vários exames. Não é que os médicos abriram a cabeça da Daiane como a gente achou que era. Porque a família meio que, né, falou, não sabiam, não achavam nada, abriram a cabeça pra fazer uma cirurgia, pra ver se tinha alguma coisa. Não existe isso, gente. Eles fizeram vários exames, detectaram alguma coisa e aí eles rasparam o cabelo da Daiane. A Daiane ficou sem cabelo porque eles foram drenar água. A Daiane, ela tava com água no cérebro. Que provavelmente, gente, ela morreu de hidrocefalia. Que é quando o seu cérebro enche, enche, enche de água e aí o seu cérebro vai comprimindo, comprimindo e você vai perdendo, né, vai perdendo movimentos do cérebro e tudo mais. Então, eles precisaram raspar o cabelo dela, colocar um caninho pra drenar essa água. E foi o que eles fizeram. Eles rasparam o cabelo, colocaram o dreno pra começar a drenar. Só que, gente, quando eles foram fazer isso, já tava tarde demais. A Daiane já tava o cérebro extremamente comprimido, ela já tava perdendo os sinais vitais, ela teve uma parada cardíaca. Aí virou outro ponto que vocês, né, questionaram muito que foi a hora da morte, né? Que a mãe dela falou que a hora da morte foi seis horas da manhã, mas consta no certidão de óbito que foi nove horas da noite, alguma coisa assim. Então, a mãe estaria mentindo. Gente, a Daiane teve morte cerebral. A morte cerebral, eu não sei se vocês lembram o caso do Gugu, o apresentador Gugu Liberato, que morreu, né, uma morte estúpida aí de acidente doméstico. Ele teve morte cerebral e demoraram 48 horas pra decretar no laudo mesmo a morte cerebral do Gugu. E é um procedimento de todo hospital. Então, ou seja, seis horas da manhã como falou a mãe da Daiane, ela teve a primeira morte cerebral atestada, né, os médicos falaram, ó, ela teve morte cerebral. Que é um protocolo, gente, isso eu tenho até irmão médico, eu posso falar, é um protocolo que eles não podem, assim que atestou a morte cerebral, desligar os aparelhos e dar à pessoa como morta. Eles continuam ali com aquela pessoa por 24, 48 horas pra ver se o cérebro reage, né, se tem alguma mudança. E aí, depois, acho que às 18 horas, fizeram o exame de novo e a Daiane continuava com morte cerebral e aí, às 21, eles viram realmente que não tinha mais jeito, que ela teve morte cerebral, que ela tava morta. Então, não, a mãe não mentiu, gente. A primeira morte cerebral dela foi às 6 da manhã, só que no laudo eles só botaram às 21 horas porque é o protocolo, é um procedimento. Entenderam que a família não mentiu? A família só não soube explicar. Isso tudo, gente, foi checado com os médicos que atenderam a Daiane. Sim, a Daiane esteve naquele hospital, isso foi checado. Sim, ela foi internada na UTI. Sim, rasparam o cabelo dela. Sim, ela tava com água no cérebro. Sim, ela teve parada cardíaca. Sim, ela teve morte cerebral. Sim, a Daiane está morta. E sobre o atestado de óbito lá, né, gente? Certidão de óbito que tava todo escrito errado. Negligência, gente. Negligência. O cara que digitou, digitou errado. Foi erro de cartório. Isso tudo foi falado lá na Cidade Alerta que é um absurdo. O Luiz Bate foi atrás de tudo isso. A mente não pode ter esse tipo de coisa, mas são erros. E erros acontecem. E por que aconteceu esse erro? A gente tá num momento de coronavírus, gente. A gente tá num momento que várias pessoas tão morrendo por dia. Tão tendo muito mais mortes por dia do que o normal. Então, demanda tá absurda, gente. Os profissionais cada hora tem que registrar uma certidão de óbito. É muita gente morrendo. Então, eu acho que na loucura, na correria, eles atestaram a morte da Daiane ali, escreveu errado. Na loucura mesmo que a gente tá vivendo um momento complicado. Foi erro, sim, do cartório, gente. Então, olha o julgamento que a internet fez nessa família, gente. Eu falei pra vocês muito ontem no meu Instagram. Eu falei, gente, calma. desbate, né? O Cidade de Alerta entrou em contato com o crematório que comprovou que o corpo da Daiane está lá no crematório. Já deveria ter sido cremado, mas pela repercussão do caso eles não cremaram ainda. Eu acho que eles vão investigar melhor a causa da morte dela e tudo mais. Então, assim, teremos cenas dos próximos capítulos? Provavelmente porque a galera vai mais a fundo, o Cidade de Alerta vai mais a fundo pra investigar o que aconteceu com a Daiane de verdade, qual foi a causa da morte dela, gente. Mas sim, a Daiane está morta. O crematório confirmou que o corpo está lá. Está tudo confirmado. Inclusive, uma cena que me partiu o coração de ver no Cidade de Alerta foi a mãe dela, gente, tendo que pegar o cabelo da Daiane que ela guardou pra doar pra alguém que tem câncer, pra fazer uma peruca pra alguém. Quando rasparam o cabelo da Daiane lá no hospital, a mãe dela guardou o cabelo da filha, gente. E foi a coisa mais triste de ver o cabelo da Daiane. A gente vê que era o cabelo da Daiane ela pegar o cabelo na mão pra ter que provar que a filha dela tá morta. Então, olha o julgamento que essa internet fez com essa família, gente. Olha o julgamento. Vocês têm noção que a família já tava passando por um momento de dor de perder alguém. Não importa se eles não choraram, cada um reage de uma forma. A mãe também falou que a Daiane começou a morar com o Luiz, gente. A Daiane tinha 16 anos, falaram na matéria, e que ela começou a morar com o Luiz muito cedo, que a mãe não aprovava e tal. Então, assim, a gente não sabe a relação que eles tinham, como é que tava. Mas, assim, óbvio que tá doendo neles a perda da Daiane, gente. Mas, assim, imagina, eles têm que ficar provando que a menina morreu de verdade porque pessoas maldosas querendo ganhar seguidores que estão em casa sem fazer nada criaram tudo isso, gente. Olha, muito triste, galera. Muito, muito triste. Eu tô, assim, bem arrasada. Inclusive, falaram que o Dão de Óbito era fake e tudo. Aí tava o Celso Russomano lá, ele mostrou que não era fake, gente. Que você colocando a certidão na luz, você consegue ver atrás a bandeira do Brasil e tudo mais que é uma certidão que só tem nos cartórios mesmo, que é uma certidão de óbito real. Então, assim, Daiane tá morta, gente. Ok? Daiane está morta. Não existe isso de dívida do pai e ela fez isso porque o pai, não sei o que. Gente, tudo história contada. A gente meio que caiu em tudo isso. Eu só peço, por favor, vamos dar paz pra essa família da Daiane. Não julguem, mas não critiquem. Deixem essa família em paz, gente. Porque, olha, eu imagino se fosse um parente meu que morreu e eu tivesse que estar passando por tudo isso, gente. Olha, ai, que triste. Ver o cabelo da menina, sabe? Vamos deixar eles em paz, vamos deixar eles descansarem. Gente, é só isso que eles querem. Inclusive, a mãe da Daiane falou isso lá no programa. Ela falou, eu só quero que a internet pare. Só isso. Então, é isso, gente. Vamos parar e fica a reflexão aí pra gente pensar antes de julgar, de apontar e de me mandarem tantas directs como vocês fizeram falando que ela tava viva porque vocês sabiam, porque vocês tinham contato com não sei o que. Pra que isso, gente? Pra que mentir em cima de uma história tão triste? Vamos assistir séries. Vocês estão sem fazer nada? Vamos assistir séries. Vamos ver dripás. Vamos ver filmes. Vamos procurar cursos pra fazer. Mas não vamos brincar com algo tão sério. Tá bom? É isso. Meus amores, Daiane está morta. Infelizmente, uma menina linda, jovem, que se foi. E a gente deseja o melhor pra família. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês e fui!